Papai meu protetor, papai meu amorzinho É muito bom saber que você é meu chicletinho Papai meu protetor, papai meu amorzinho Meu peito se enche de amor Por tanto carinho, por tanto carinho Sou grata a Deus em ter você comigo Amor e proteção que transporta meu coração Sou grata a Deus em ter você comigo Minha vida se enche de bom, você é meu amor Sou grata a Deus em ter você comigo Amor e proteção que transporta meu coração Sou grata a Deus em ter você comigo Minha vida se enche de bom, você é meu amor Papai meu protetor, papai meu amorzinho É muito bom saber que você é meu chicletinho Papai meu protetor, papai meu amorzinho Meu peito se enche de amor Por tanto carinho, por tanto carinho Sou grata a Deus em ter você comigo Amor e proteção que transporta meu coração Sou grata a Deus em ter você comigo Minha vida se enche de bom, você é meu amor Sou grata a Deus em ter você comigo Amor e proteção que transporta meu coração Sou grata a Deus em ter você comigo Minha vida se enche de bom, você é meu amor Sou grata a Deus em ter você comigo Amor e proteção que transporta meu coração Sou grata a Deus em ter você comigo Amor e proteção que transporta meu coração Sou grata a Deus em ter você comigo Minha vida se enche de bom, você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor